Bom, minha gente, aqui estou eu de novo, na luta pelos nossos ideais. Que existe um grande preconceito contra o nordestino, todo mundo sabe. Fernando Poller foi caçado por razão desse preconceito. Foi caçado também porque ao invés dos poderosos, preferiu ajudar os mais pobres. Poller transformou-se num homem mais investigado do Brasil. Até pelo FBI ele foi investigado. Nada foi encontrado. Nem pela polícia americana, nem pela brasileira. Ele foi absolvido pela justiça. Poller é ficha limpa. O que faz este homem dormir pouco? Acordar cedo, estar em campanha nas ruas, quando poderia ficar tranquilo em casa. Orgulhoso de ter sido prefeito, deputado, governador, presidente da república e hoje senador. Só há uma explicação possível para tudo isso. O amor por Alagoas e pelo Brasil. A paixão pela sua gente. Esta vocação em servir e essa paixão desmedida pelo meu nome. Fernando Collor. O nosso Collor. Tenha confiança. O futuro melhor nos aguarda. E para construí-lo, eu preciso do seu apoio e preciso do seu voto. Alagoas, que é Fernando Collor, pra governador. O amor. Eu sou do Catorce. Eu sou Fernando Collor, meu governador. O amor. Hoje com certeza é Collor. É 14 na cabeça. Outro candidato tentou negar que Alagoas, principalmente em Maceió, tem a mais alta criminalidade do Brasil. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Confira. Mais uma preocupação dos brasileiros, apurada numa pesquisa exclusiva, encomendada ao IBOPE. Segurança Pública. Eu sempre tenho que tapar, né? Meu nome foi executado. Eu jamais esperaria que isso acontecesse na minha família. Histórias como essas, a gente ouve quase diariamente nas grandes capitais brasileiras. Mas os relatos são de Arapiraca, Alagoas. A cidade aparece junto com a capital, Maceió, no ranking dos 10 municípios mais violentos do Brasil. Em relação ao assassinato de jovens, as duas ocupam os primeiros lugares. O aumento da criminalidade fez mudar o comportamento dos moradores de Alagoas. O mercado do Giovanni já foi assaltado seis vezes. A vista da janela é o retrato da dor. Numa tarde quente de junho, o irmão e o sobrinho desta mulher foram assassinados a tiros na porta de casa em Arapiraca. As investigações até agora não deram em nada. A família quer vender o imóvel. Sair do bairro, que um dia já foi um lugar tranquilo. Contra a violência, volte nos estaduais da Legenda 14.